Com o aproximar do final da temporada e depois de um grande investimento que acabou por não dar frutos a nível desportivo, a verdade é que o Benfica vai procurar vender a vários jogadores. Descobre quem neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica. Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Canadá. O grande investimento feito no verão passado, que acabou por não trazer frutos a nível desportivo, vai obrigar o Benfica a apertar o cinto e encontrar uma forma de garantir dinheiro extra no próximo mercado de transferências. As consequências nefastas da pandemia acabam por obrigar a estrutura benficista a vender a alguns jogadores para equilibrar as contas. O desejo passa naturalmente por encontrar a forma de ganhar algum dinheiro com os jogadores sedentários, mas há também a forte possibilidade da saída de pelo menos um dos jogadores importantes no plantel. O empate do Clássico-Porto tornou o segundo lugar numa miragem e isso significa que pelo segundo ano consecutivo as águias vão ter de entrar na Liga dos Campeões através de qualificação. Sem os cerca de 40 milhões de euros assegurados da UEFA pela presença na prova milionária, a estratégia dos encarnares do mercado terá de sofrer algumas mudanças. Não se vai repetir um investimento de mais de 100 milhões de euros e o Clube da Luz será muito mais vendedor no início do mercado de transferências. A meta passa por garantir o máximo de dinheiro possível com os jogadores que não contam, conseguir algum dinheiro nas vendas e reduzir a elevada folha salarial. E as saídas podem acontecer em todas as zonas do plantel. Nesta altura ainda há algo complicado para ver quais é que são os jogadores que estão de partida da luz, mas há alguns nomes já começam a tornar-se bastante óbvios. Seja por não serem opção, já terem demonstrado desejo de sair, ou por os vários rumores serem cada vez mais fortes uma sida iminente. Um desses casos é Black Odimus. O guarda-redes internacional gregos expressou publicamente o desejo de abandonar o Benfica. No próximo mercado de transferências, o guardião helénico perdeu lugar na baliza para Elton Leite e deverá ser uma das saídas da luz. O mercado inglês e o alemão parecem ser os destinos mais prováveis, com o Dortmund a ser o grande favorito a receber Black Odimus. A transferência deve ser na ordem dos 15 milhões de euros. Outro jogador que parece também não haver grandes dúvidas sobre a sua saída é Jardel. O capitão das águias está em final de contrato e ainda não recebeu nenhum convite das águias para prolongar o seu vínculo. Assim, sendo o experiente de defesa, deve terminar o ciclo 10 anos do Benfica. Já na sua fase final da carreira, Jardel deve procurar o seu último grande contrato, provavelmente em ligas mais exóticas, mas que paguem um bom ordenado. Um regresso ao seu país também pode ser uma possibilidade. Com vários problemas físicos nas últimas temporadas, esta parece ser a altura certa de fechar o capítulo com um jogador que deu muito a este clube. Um dos titulares a poder deixar a luz é Grimaldo. O lateral espanhol é um jogador com um mercado e a estrutura encarnada pode procurar a venda do defesa para conseguir arrecadar alguns milhões. Um regresso à Espanha é o mais provável de acontecer. O jogador tem sido constantemente apontado ao Atlético de Madrid que procura encontrar um substituto, a Renan Lodi, que deve deixar os Colchoneros neste mercado. No entanto, os espanhóis não querem pagar os 60 milhões de euros da cláusula de decisão de Grimaldo. Os dois clubes vão ter que negociar um valor mais abaixo para concretizar este negócio. O jogador também já demonstrou algum desejo de dar o salto para uma liga mais competitiva, sendo que uma saída pode mesmo acontecer. Já no lado direito da defesa, o lateral Gilberto reforça nesta temporada, mas que não conseguiu apresentar a qualidade necessária na luz. Também pode ser um dos jogadores a abandonar o Benfica na próxima temporada. Diogo Gonçalves ganha o lugar na lateral direita e o regresso ilusionado de André Almeida definirá o espaço ao lateral brasileiro, que deve voltar ao seu país. Já na zona intermediária do terreno, o favorito a deixar a luz é Gabriel, o médio luso-brasileiro perdeu protagonismo na equipa e sempre que entra não consegue mostrar a qualidade, parecendo encontrar-se um péssimo momento de forma física. Esta saída também pode ser uma forte possibilidade neste verão. Outra saída que neste momento parece ser invitada de Servi, o Celta continua interessado na contratação do sistema argentino e Carlos Morin, presidente do Clube Galego, assumiu recentemente o desejo em conferência de imprensa depois do sistema argentino do Benfica ter estado muito perto de rumar para Vigo, no último mês de janeiro. Gostávamos de o contratar, estamos a negociar e não temos um não nem um sim. O treinador gosta dele, está com uma direcção desportiva e a administração. Acreditamos que é um jogador que nos pode ajudar muito, reconheceu o dirigente. Morin assumiu também que o Clube de Vigo pretende contratar pelo menos 5 jogadores para a próxima temporada, sendo um deles Servi. O negócio é, em princípio, tirar verbas algo baixas, falta-se uma transferência a ser fechada por 4 milhões de euros. Sem ser a primeira escolha da equipa, Servi deve mesmo abandonar o Benfica na próxima temporada. Já na linha ofensiva também deve haver algumas mudanças. A chegada do avançado Rodrigo Pinho e a necessidade de vender deve obrigar aqui a algumas alterações. O Benfica pode aproveitar a boa época de Seferovic para vender o avançado Suíço por valores inflacionados, sendo que o mercado inglês e o alemão podem ser os destinos mais prováveis para o internacional alvético. Mas onde os dirigentes das águias procuram conseguir o maior bolo a nível de dinheiro com saídas é nos jogadores emprestados. A ideia para estes atletas é muito simples. Ou têm capacidade para regressar à equipa principal ou vão ser despachados. Com mais de 20 jogadores emprestados, o Benfica já procura encontrar a forma de vender alguns destes jogadores. Tayron Ebuí, Pedro Pereira, David Zeck, Krovinovich, Alva Semedo, Caio Lucas e Ronda Arcadis são alguns dos jogadores que estão no grupo de atletas para serem vendidos no próximo mercado de transferências. É certo que os valores das vendas da maioria destes jogadores não vão ser muito elevados, mas tudo somado faz uma conta interessante. Contudo, aquele que provavelmente deve movimentar mais dinheiro é Carlos Vinícius. Já sabe que o Tottenham não vai ficar com o avançado brasileiro, mas o jogador é uma das grandes possibilidades do Benfica fazer um negócio até 30 de junho e acrescentar uma entrada de dinheiro no fecho exercício. O atacante de 25 anos não joga desde 4 de abril e nunca mais jogou pelo Tottenham desde a saída de José Mourinho. Mas o avançado brasileiro tem mercado. O Alvaro M, tanto clube com fortes ligações à JustiFoot, empresa que representa o jogador brasileiro, já demonstrou interesse neste avançado. E há ainda o rumor de que a Roma, que vai ser orientada por José Mourinho na próxima temporada, possa também avançar pelo avançado brasileiro. Amigo, não esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre as saídas do Benfica no final da época. Quais é que eram os jogadores que tu gostavas mesmo que saíssem na luz? Estou muito curioso de saber a tua opinião. E se és novo aqui no canal e gostas do conteúdo, não esqueças de subscrever se ainda sabe o Benfica se ainda não o fizeste. E deixam um gosto neste vídeo. Estou cantar que te apoio. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou que suspendeu o Rui Costa, dirigente do Benfica, por 16 dias. Em causa está a sua expulsão no Clássico da última jornada frente ao Porto no empate 1. Segundo o Conselho de Disciplina, em causa desta suspensão, estão por testes contra a equipa de arbitragem que foi liderada por retorçoais dias. O relatório do jogo do árbitro da Associação de Futebol do Porto refere que o vice-presidente do Benfica entrou num terreno de jogo de cerca de 1 metro protestando braços abertos e de forma efusiva a decisão do árbitro. Foi ainda aberto um processo de inquérito relativo ao Clássico. Enquanto isso, o Benfica já anunciou que vai recorrer a essa decisão e deixou duras críticas à Justiça Desportiva Portuguesa, considerando o castigo como uma farsa. Há um problema, desde logo, na base das razões que sustentam a suspensão de Rui Costa. É que o nosso legado do jogo não entrou no Real Vado. Este é o primeiro facto que indica a má fé e a farsa que continuam a imperar nas decisões da Justiça Desportiva em Portugal e enalte-se ao Benfica em comunicado publicado no site oficial. Empate na 2ª Liga O Benfica B empatou 1-1 no Seixal ganhante o Sporting da Cofillan em jogo da 32ª jornada da prova. Ambos os golos do Bencote foram apontados na primeira parte, sendo que as águias adiantaram-se do marcador por Henrique Araújo, enquanto do lado do conjunto serrano, que somou o seu 8º encontro sem vitórias, a Jaime foi o autor do tento da igualdade. Com a igualdade verificada no Seixal, o Benfica B segue tranquilo no 7º posto, com 41 pontos. Com mais posse de bola, os benficistas entraram melhor no jogo e dispuseram de boas oportunidades para marcar, conseguindo o fazer pelo inevitável Henrique Araújo, aos 22 minutos. O gol foi marcado na marcação do castigo máximo. Um 1-0 acabou por despertar de imediato o Sporting da Cofillan, que respondeu com eficácia na primeira vez que chegou com perigo à baliza de desfilar. Na sequência de um canto aos 24 minutos, o central Jaime foi à área contrária e que apreciou com sucesso para a igualdade, resultado com que se atingiu o intervalo. Já no segundo tempo, houve várias oportunidades para ambas as equipas, mas nenhum dos dois conjuntos conseguiu marcar mais num golo. Nelson Veríssimo colocou o Benfica B a jogar com o 5-11. Sevilá foi o guarda-rede escolhido, Fábio Batista, Tomás Araújo, Morato e Fri Pongo formaram o quarteto defensivo, David Tavares e Rafael Bito foram a dupla do meio-campo, sendo que Tiago Oveia e o Marão Embalou foram escolhidos para as alas. No ataque, Luís Lopes e Henrique Araújo foram a dupla mais ofensiva. Jogaram ainda nesta partida Diogo Mendes, Kevin Spott, Jair Tavares e Filipe Cruz. Mais uma grande conquista no basquetebol funino. Depois da Taça de Portugal, o Benfica sagrou-se hoje pela primeira vez campeão nacional de basquetebol funino ao vencer a União Suportiva por 76-73 no terceiro jogo da final do campeonato 2020-2021 disputado em Vila Franca do Campo, nos Açores. O grande destaque desta final vai para a Japónica James com 22 pontos e 9 ressaltos durante o jogo. Na final, a melhor de 3 as águias já tinham vencido o primeiro encontro da final por 91-72 e perdido o segundo por 85-72. O Benfica torna-se assim a décima equipa a sagrar-se de campeã nacional de basquetebol funino numa lista liderada pelo Cabo Madeira com 5 títulos conquistados. Confesso que esteve a ver o jogo do princípio ao fim e tenho-vos a dizer que já não tenho unhas para roer. Foi um jogo de muito sofrimento mas felizmente o Benfica conseguiu a vitória. Muitos parabéns a todas as jogadoras do basquetebol funino das águias mas também à equipa técnica. Foi um grande triunfo. Grande vitória no Ocapatins. No Dragão Arena o Benfica venceu o Porto por 7-5 no primeiro jogo das meias finais do play-off do Campeonato Nacional do Ocapatins. Os encarnados entraram a todo o gás e aos 10 minutos já venceu por 5-0. Walter Neves e Lucas Ordóñez que pisaram e Esquia Almena com um desvio infeliz para a própria baliza colocaram o marcador a favor das águias. Os dragões ainda marcaram dois golos antes do intervalo por Gonçalo Alves e Reinald Garcia. Na etapa complementar o Porto ainda conseguiu reduzir a desvantagem para dois golos fruto de um tento de livre-direto convertido por Gonçalo Alves mas logo de seguida Carlos Nicolía também de livre-direto voltou a aumentar para os encarnados. Gonçalo Alves computou a Atrique de novo na conversão de um livre-direto cabendo depois da Diogo Rafael voltar a aumentar para as águias. Carlos de Benedetta aos 20 segundos do fim fixou o resultado final em 5-7. O Benfica está assim em vantagem nas meias finais do play-off sendo que o jogo 2 está agendado para o próximo dia 22 também no Dragão Arena. Mais uma teta das águias nos Jogos Olímpicos. Rui Bragança assegurou nesta sexta-feira a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio ao alcançar o primeiro lugar no torneio europeu de qualificação de taekwondo realizado em Sofio na Bulgária. A competir na categoria de 158 kg o português dividiu a primeira posição com o húngaro Omar Salim e garantiu uma das duas vagas disponíveis para o sertame que foi adiado para 2021 e que tem lugar neste verão entre o dia 23 de julho e 8 de agosto. O Benficaista de 29 anos chegou à final após ter vencido o Arménio Sérgio Maidurã por 17-7 no primeiro combate o sueco Fedrik Olsson por 10-6 nos quartos de final e o búlgaro Daniel Adzev por 26-14 nas meias finais. Esta vai ser a segunda presença de Rui Bragança em Jogos Olímpicos depois de ter sido nono no Rio de Janeiro em 2016. Amigo, muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo. Mostra que este é aquele que eu põe o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários este é que seres inevitáveis. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este foram já sabes se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda com problemas em enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!